Olá, meus queridos e amados e seguidores aqui do canal Horta e Pomar em Vasa, eu sou a Débora Rodrigues e hoje eu vou dar uma dica aqui legal, bacana para vocês aí de casa, que tem o costume, olha, de jogar essas embalagens fora, que são embalagens aí de sabão em pó, essa aqui é uma embalagem de 5 litros e essa aqui é de 3. Gente, isso aqui é muito útil para as nossas hortas, para as nossas plantinhas, além dele servir como vaso que vocês podem estar cortando aqui e reutilizando essa embalagem, eu tenho um vídeo aqui que eu ensino a fazer vasos decorativos com esse tipo aqui de embalagem que fica muito legal, muito bonito e uma coisa bacana também é que vocês podem estar utilizando essas embalagens como regador, pessoal, olha só que coisa legal que vocês podem estar fazendo aí para as suas hortas, para as suas plantinhas que vocês costumam jogar fora essas embalagens, então simplesmente vocês só vão pegar a tampinha dessas embalagens aqui, olha, e fazer furinhos, eu aqui eu fiz com o prego quente, coloquei no fogo e fui furando aqui, então isso aqui gente, é uma beleza para a gente estar regando as nossas plantinhas, aí depois ó, só colocar água e olha que maravilha ó, só regar as plantinhas agora, estão vendo gente, que coisa bacana que fica, que dica boa aqui do canal, agora vocês não vão mais jogar essas embalagens fora, vocês vão utilizar para estar regando aí, olha só as suas hortas, suas plantinhas, de um jeito aí fácil, barato, viu só pessoal? se você gostou dessa dica, já deixa aqui o seu like amigo, que já ajuda bastante o canal, compartilha esse vídeo, se inscreva galera, se inscreva, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para vocês participarem do meu grupo do Facebook, o Horta e Pomar em Vaso, e também pessoal, participem lá do meu Instagram, então é isso, fiquem com Deus e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!